Como venceremos? Essa é a mensagem de hoje. Existe um livro que é E agora como viveremos? Eu acho que até do C.S. Lewis, se não me engano. Só que hoje eu quero falar E agora, como venceremos? Afinal, voltamos de um acampamento maravilhoso Onde muitas decisões foram tomadas Você queimou aqueles pecados que você Quer deixar Você deixou a água levar os seus sonhos, a sua alegria Aquilo que você quer realizar Mas e agora? A luta continua, companheiro E eu pedi de Deus uma mensagem Pós-acampamento Que nos ajudasse a manter O que é necessário, Senhor Para esses jovens Manterem a sua alegria Manterem a sua decisão Mesmo que caiam Afinal, numa guerra, às vezes a gente cai A gente come lama Mas Não é preciso perder Às vezes A gente pode até falhar numa batalha Mas a gente tem que ganhar a guerra E Jesus disse que nós já somos vencedores Lá no livro de Romanos diz que Em todas estas coisas Nós já somos mais que vencedores Ele fala mais que vencedores Não é só vencedores não Beleza Então, abra a sua Bíblia Para o livro de Efésios O livro de Efésios é um livro muito prático É na lata mesmo E Depois de falar as coisas que Os seus discípulos Deveriam fazer na prática O apóstolo Paulo termina o livro Encerra o livro com uma imagem Uma imagem fantástica Do que nós precisamos fazer agora Para viver O que nós precisamos fazer agora Para vencer O que nós precisamos fazer agora Para continuar Servindo a Deus Efésios capítulo 6 A partir do verso 10 Efésios capítulo 6 A partir do verso 10 Acharam? Ajuda a pessoa do seu lado Que tem gente que diz assim O que é Efésios? É algum remédio para verme? Alguma coisa assim? Aí você explica Porque nós temos muitos novinhos Nós temos que ajudar nossos novinhos Finalmente Ele começa Depois de um acampamento Ele não falou isso aqui Mas Está nas entrelinhas Depois de um De um aprendizado Depois das suas decisões Finalmente Fortaleçam-se no Senhor E no seu forte poder A primeira coisa Para quem quer vencer A primeira coisa Para quem quer ser Um sucesso Diante de Deus Que a sua vida Realmente agrade a Deus Olha Não estou falando isso Para quem não é filho de Deus Se você não é filho de Deus Você precisa se converter Você precisa entregar a sua vida Para você ser filho de Deus Mas se você é filho de Deus Se você realmente Quer agradar a Deus Então Então Você precisa Se atentar Para isso aqui E a primeira coisa Que ele diz É que você precisa Se fortalecer A primeira Decisão A primeira coisa Que precisamos Para vencer Para viver Uma vida Que vale a pena É nos fortalecer No Senhor Fortalecer no Senhor Deixa eu conhecer aqui Alguns de vocês Tá? Hoje eu vou fazer Uma mensagem Bem participativa Que quase que eu não desço aqui Preciso conhecer vocês Às vezes eu fico pregando Para a gente Que eu nem conheço Então eu vou conhecer aqui Esse rapaz aqui Que é um rapaz forte Eu estou falando de força Fica em pé aqui rapaz Olha Fica aqui de lado aqui Como é o seu nome? Mateus 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 me diz o seguinte A tua mãe A tua avó Não sei quem te criou Quando Que ela quisesse Que você ficasse assim Com esse fortão Assim Esse jeito fortão O que que ela dizia assim Para te ficar forte Assim O que que ela falava? Me comer Comer Exatamente Comer Mas comer qualquer coisa É militos É o que? Que presta Comer o que? Presta Falou tudo Mateus Uma salva de palmas Mateus Cara inteligente O que faltou no bispo Veio para cá Olha meu amigo É Parabéns Inteligente Falou pouco E falou tudo Né? Sua mãe dizia Para comer Meu filho Você quer crescer? Né? Comer 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 É o melhor Para fazer Crescer Comer 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 A Xuxa cantava isso Comer Se alimentar Ninguém é forte Se não se alimentar Você Você está vendo do seu lado um cabra Um cabra Forte mesmo? Cadê? Um cabra forte Um cabra Um cabra forte Esse aqui que tem um forte Deixa eu ver Deixa eu ver Ele é forte Vem cá Vem cá Olha o bíceps do cara Olha aí É maior que o meu Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Esse aqui malha Como é o seu nome? Daniel Daniel Você ganhou esses músculos aqui Só sonhando Não Malhou Malhei Comeu Comi muito Comeu coisa que presta Muito, muito que presta Gosta de verdura? É bom É bom É isso aí Então, cara Obrigado Salva de palmas para o Daniel O que precisa para o cara ser forte, bonito como o Daniel? Um jovem cobiçado Tem fila de 10 meninas para amizade Ele tem para amização já há 3 meses Né? Agora vai, Daniel Depois tu me dá aqueles 50 que a gente combinou É Como é que acontece isso? Fisicamente nós já sabemos Agora espiritualmente é a mesma coisa Fortalecer-se no Senhor Significa que você tem que se alimentar do Senhor E como é que faz isso? Aqui na igreja Se inibe Amanhã começa a nossa vitamina principal Olha, o culto de sábado O culto de domingo São importantíssimos É um alimento importantíssimo Mas chega uma hora na vida da criança Que ela precisa comer tutano Ela precisa comer feijão Ela precisa comer salada Alguns tipos de salada Tem coisa assim que a gente tem que comer Porque senão vai faltar Você sabia? Se você não gosta das coisas amarelas Tipo cenoura 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 é amarelo, gente Tá, laranja Amarelo, laranja Amarelo, laranja Vocês são muito exigentes As coisas laranjas Tá Você vai ficar cego Por quê? Existem alguns nutrientes ali Que você precisa comer Então assim, ó A igreja em si é muito importante Tudo, tudo que tem para oferecer para um jovem Um jovem Que agrada a Deus Que está se alimentando direito Ele vem para o culto de sábado Tá Para o cenib E para o culto de domingo Se você está falhando Num dos três aí Você já está um pouquinho raquítico Em alguma coisa Entendeu? Você já vai começar a secar o músculo É importante você se esforçar nisso Tá E por quê? É uma comida balanceada Aqui no sábado A gente fala direto para o jovem A gente fala direto para o seu coração Fala aqui Fala aqui o que precisa falar Sem meias palavras E dou o que doer Né? No domingo No domingo à noite É uma mensagem Mais para toda a família Mas pega muito na gente também Agora no domingo de manhã No cenib É a carne Aquela coisa Aquela proteína Bem complexa Que precisa Que a gente precisa Então aqui O cenib é importante Os cultos são importantes Agora Não é só comer não Ah tá A meditação Por favor né Quem meditou Essa semana No mínimo três vezes Seja sincero Levante a mão Amém Mas ainda foi pouco Deve ter gente que não levantou a mão Tá Deixa eu te falar Quem Comeu no mínimo Quem comeu Comida no mínimo Três dias na semana Levanta a mão Todo mundo Ah Você pode Você pode Ficar sem Se alimentar o espírito Mas você não pode Ficar sem alimentar O corpo né Esse buchão aí Gente A parte espiritual O espírito Ele precisa De alimento Diário O alimento Do espírito Tem que ser Diário E constante E não digo Nem só Ah pastor Eu passei 20 minutos Na palavra 20 minutos É até bom Mas e o resto do dia Você ruminou Você pensou É no resto do dia Na hora que você Tá indo Pensando numa besteira Que você lembra De um versículo É na hora que você Você meditou Sobre moralidade Ali você Deu aquela vontade De ver besteira Na TV Ou no computador Aí você Lembrou do versículo É nessa hora Que tá quebrando As proteínas Tá quebrando O comprimido Ele tá entrando No espírito Então meditação É muito mais Do que só Uma palavrinha Ali E é uma coisa Que é necessária Cristão Sem meditação Vai pro caixão Pode tweetar Essa daí Que é nova Tá Porque ele vai morrer Espiritualmente Lá no Alã Consegue Tem um extintor Aqui perto Tem? Aqui por perto Pega ali pra mim Um extintor Que eu quero mostrar Um negócio pra vocês Tem um bem aqui Bem aqui dentro Tem um Você sabia Que a Bíblia fala Lá no livro De Tessalonicense Pra gente não Apagar o espírito Pra gente não Apagar o espírito Ó Esse bombeiro É do bom Ele vem correndo O nome disso aqui Pra que você não conhece É extintor Extintor Fulano Fulano Extintor A Bíblia usa esse verbo Extinguir Para Não extingua Extinguir Não extinga Sei lá Você entendeu O espírito Não extingue Falei quatro tipos Né? Um deles tá certo É possível Você apagar o espírito Da sua vida Se você não alimentar Se você não comer Espiritualmente Tá? Agora Não é só comer Tem que malhar Tem que exercitar E aí é que entra O ministério Aí é que entra A dedicação Aí é que entra As suas decisões Fortaleça-se no Senhor E No seu forte poder Ou Na força do seu poder O que significa isso, pastor? Significa Que nós precisamos Crer Que Deus tem o poder Que precisamos Lembra daquele versículo Que eu ensinei Para vocês Ano passado Pois Deus Não nos deu Espírito de covardia Mas de poder De amor E de equilíbrio Então nós precisamos Entender que Deus É que tem o poder Olha, não depende De você, jovem Se dependesse Da gente Nós já Estava lascado Deus é que tem o poder E a gente tem Que se apoderar Desse poder A gente tem Que parar De extinguir O espírito E se fortalecer No Senhor Significa Meditar mais Orar mais Se dedicar mais Já viu aquela história De Católico praticante E católico não praticante Pois tem o batista praticante E o batista não praticante Qual a diferença? O batista não praticante É um que vem para o culto Até gosta da programação Gosta do Aue Gosta da alegria Ele até medita De vez em quando Ele pega uma folhinha ali Para fazer uma besteirinha Só para enganar o líder Ele medita tudo Sábado Antes do ministério Ele decora tudo Rapidinho Ele é bom de decorar De enganar os outros Ele já sabe Esse é o batista não praticante O batista praticante Ele vai se dedicar A aquelas coisas Você sabe o que me fez Estar aqui hoje Como seu pastor? Quando eu era um jovem E depois Um jovem casado E eu disse assim Essa meditação é para mim Eu preciso disso E eu comecei a meditar Cinco vezes na semana E comecei a me dedicar nisso Comecei a entender Que aquilo era para a minha vida Era o que Deus queria E hoje Ele me deu Um ministério Ele me fez Crescer Nas coisas espirituais Senão não seria pastor Tu acha que o pastor Davi Me deixaria ser pastor de vocês? Se eu não tivesse Um mínimo De capacidade? Não Então Mas isso só veio A partir do alimento Então vamos nos fortalecer No Senhor Nos alimentar Bom Aí no verso 11 Ele começa a falar No verso 11 Daquilo que vai nos proteger Vistam toda a armadura de Deus Para poderem ficar firmes Contra as ciladas do diabo Vistam toda a armadura de Deus Para poderem ficar firmes Contra as ciladas do diabo Eu queria trazer para vocês Uma armadura moderna Mas eu decidi trazer Para mostrar para vocês A armadura mais ou menos Como era na época Que Paulo estava escrevendo isso aqui Por isso eu trouxe O soldado diretamente da Pérsia Vem aqui meu amigo Cuidado que ele é bravo Fique aqui do meu lado Por favor Que você vai me ajudar A dar a mensagem hoje Quando Paulo Estava falando da armadura Ele estava falando Estava se lembrando Mais ou menos De uma armadura como é essa E era assim Que os caras Lutavam Eu disse Sério pastor? Sério Mas olha Hoje Mudou muita coisa? Não Isso aqui é um fuzil Né? Isso aqui É um colete A prova de balas Hoje Isso aqui É um negócio Que tem olho noturno Visão noturna E tal Um capacete bonitinho assim Isso aqui é um coturno Né? A sandália é um coturno E o colete É um tanque Né? O escudo Desculpa O escudo O escudo é um tanque Então Não mudou muita coisa não Mas como Paulo Estava pensando Nessa armadura Eu pedi para o Lucas Aqui Me ajudar A A mostrar O que Paulo Estava falando Das coisas essenciais Primeiro ele diz assim Mas antes Ele diz assim Vistam toda a armadura Toda Toda necessária Se tirar uma peça Já fica faltando Me dá aqui Isso aqui Já ficou faltando A armadura Já tem alguma coisa errada Se você Segura aqui Tirar essa parte aqui Pesada de bronze Segura aqui Muito pesado Fica faltando Você não pode Se dar ao luxo Quem quer agradar a Deus? Se levantou a mão Às vezes É difícil Pastor fazer uma pergunta Dessa Você não levanta a mão A pessoa do seu lado Aí não vai dar certo Mas tudo bem Levantou a mão Então se lascou Porque agora Deus já viu Você não pode Se dar ao luxo De deixar Nenhuma Dessas peças Fora Pastor Davi Ele Acrescentou um ensino Muito interessante No acampamento E se você não pegou Eu vou lhe dar agora Ele disse bem assim Que você só é tão forte Quanto o seu ponto mais fraco Você só é tão forte Quanto o seu ponto mais fraco O que significa isso? Significa que O diabo Talvez não entre aqui Não entre aqui Não entre aqui Mas se tiver um lugar Desprotegido Ele vai entrar Nesse lugar desprotegido Então você tem que analisar Sua vida E ver Onde que o diabo pode entrar Às vezes Você se sente Tão protegido Às vezes É num Numa No medo de não casar Às vezes É no seu No mau uso da sua sexualidade Às vezes São várias coisas Que pode ser seu ponto fraco Mas saiba que Satanás Ele não vai olhar logo Pro ponto forte não Ele vai olhar pro ponto fraco Mas A armadura de Deus Naquela época Para um soldado Era Era Como O soldado Se Protegia Então Por isso que nós temos que estar Completos Claro Que pra aquela época Hoje Uma pessoa mais completa Ele tem até proteção Aqui no pescoço Tudo Mas pra aquela época Era o que eles tinham E era considerado Uma Uma armadura completa Porque numa guerra Nós devemos estar Todo o tempo atentos Pode ter uma emboscada No caminho O diabo vai atacar Está aqui o que ele diz Olha Para poderem ficar firmes Contra as asciladas Contra os ataques Do diabo O diabo vai atacar E no verso 12 Diz uma coisa importante Pois a nossa luta Não é contra pessoas Ou contra seres humanos Mas contra os poderes E as autoridades Contra os dominadores Deste mundo de trevas Contra as forças espirituais do mal Nas regiões celestiais Sabe o que eu me lembrei Lucas A minha avó dizia bem assim Meu filho não tenha medo dos Dos mortos Tenha medo dos vivos A tua avó dizia isso Não tenha medo dos mortos Tenha medo dos vivos E é verdade Dos mortos A gente não tem que ter medo não Aquele que morreu Aquele Não é seu tio Que está puxando Seu pé de noite não É algum demônio E o demônio está vivinho Tá O seu tio que morreu A sua tia Bem prometendo Vem te pegar Não Esse a Bíblia diz Que está esperando Está esperando O momento do Do Ou vivo Ou morto Ou inértil Sei lá como Está esperando Peça que ele não volte Para cá ele não volta Tá Então a gente pode assistir Várias novelas A viagem Né Essas coisas aí Esses Tem tanto filme Espiritista Espiritista não Como é ou não Espírita Espírita Hoje eu não estou muito bem Com o português né Vou rasgar o meu diploma Ah E Isso aí é só Balela A nossa luta A Bíblia diz É contra seres espirituais Espirituais Nas regiões celestiais Tá Ou seja O nosso maior ataque Não são as pessoas São os Demônios que usam as pessoas São os demônios que usam as pessoas Hoje Aqui Tem pessoas que vieram Usadas pelo demônio Que nem sabem Para tentar levar uma menina para a cama Tem pessoas que vieram Usadas pelo demônio Muitas vezes não sabem Que vieram tentar Ganhar um pouco mais de dinheiro Que vieram tentar fazer alguma coisa É De ruim Para as pessoas Por isso Eu já Eu falo isso sempre Mas é bom falar Cuidado Com as pessoas Não é porque diz Que está com uma Bíblia No baixo do braço Que está com uma camisa da igreja Que é de Deus realmente A guerra é grande Numa guerra Você tem que ficar Todo o tempo De olho Todo o tempo Atento Numa guerra Você não pode baixar A guarda E a Bíblia diz Que nós estamos em guerra Você não pode Você tem que estar com as armas Essa é a guerra verdadeira Alguém me perguntou Pastor O senhor vai para a manifestação Do dia 15 Olha Eu tenho vontade de Eu tenho vontade de quebrar tudo Eu vou ser o Como é o nome daqueles caras Que quebram tudo Blockbox Blackbox Blackbox Você é um blackbox Aquele bem bravo Entendeu? Realmente eu tenho vontade Mas sabe de uma coisa? Eu também tenho vontade Às vezes de trair De roubar Cuidado Se eu ver 50 reais No seu bolso Eu posso ter vontade De roubar Né? E não é porque eu tenho vontade Que eu tenho que fazer Eu tenho que perguntar Se é de Deus Eu tenho que perguntar Se é de Deus Muitas vezes a gente Sabe Satanás Ele usa Lucas Uma Uma estratégia É Para Para levar muitos jovens Para diminuir O poder dos jovens Sabe qual é a estratégia? É Olhar para as coisas do mundo Olhar para as coisas daqui E não entender Que a guerra é a verdade A verdadeira guerra É espiritual Quando você aceita Jesus Você tem um novo reino Você tem um novo senhor Sim A gente ainda tem Ainda mora aqui Nesse Nessa nossa segunda cidadania Que é Brasil A gente tem que fazer A nossa parte Mas sabe A nossa preocupação maior Tem que ser o reino de Deus Então Se essa manifestação For Em favor do reino de Deus Eu vou Se o reino de Deus ganhar Eu vou Se o reino de Deus não ganhar Não estiver ganhando o reino de Deus Eu não vou me meter com isso Porque a nossa luta verdadeira Não é contra as pessoas Não é contra os governos Inclusive a Bíblia diz Para a gente respeitar Sendo bom Ou sendo ruim As nossas autoridades Isso é uma coisa Que pouca gente gosta Então você vai ter que Rasgar muitas páginas da Bíblia Na verdade Se você não gosta de autoridade Você não vai conseguir Nem viver no céu Então Lembre-se A nossa maior luta Se o pastor me der um conselho Então não vá para a manifestação não Eu acho que essa manifestação Que vai ter aí Não é para o reino de Deus É muito para outras pessoas Aparecerem E para tentar derrubar um governo Talvez seja isso Eu acho que a gente tem que pensar É como é que a gente vai ganhar mais almas Você viu como nós Estamos com mais gente hoje Hoje é o nosso dia full Completo Hoje nós estamos com mais de Mil e quinhentos Talvez mil e seiscentos Jovens aqui Por quê? Porque nós estamos nos dedicando A ganhar mais pessoas Nós estamos nos dedicando Ganhando por reino de Deus Para fazer a vontade de Deus Porque é isso que vale a pena Esse mundo vai queimar Os governos vão queimar Aquele planalto vai queimar Todinho Na hora certa Inclusive os bandidos A gente não tem que se preocupar com eles A gente tem que fazer a nossa parte E ver como é que a gente vai ganhar O reino de Deus Foi só um parênteses Para falar que a nossa luta Não é contra a carne daqui Aí no verso 13 Ele diz assim Por isso vistam toda a armadura Ele repete de novo Ele repete Vistam toda a armadura de Deus Para que possam resistir No dia mau E permanecer inabaláveis Depois de terem feito tudo Nos dias bons é fácil vencer Mas nos dias maus Nós precisamos da armadura de Deus Tipo no acampamento No acampamento não é difícil Não tem internet Para a gente ter problema Não tem filha do cão atentando Só as namoradas de uns aí Que ficaram atentando Mas é aqui em Manaus No dia mau Deus nos quer inabaláveis Para que? Para cumprir a sua missão Às vezes a gente tende a A gostar mais dos nossos desejos Mas na verdade A gente tem que continuar na luta Então vamos continuar aqui No verso 14 Assim Mantenham-se firmes Singindo-se com o cinto da verdade Está aqui o cinto da verdade Não está aparecendo Porque ele está por dentro aí O cinto da verdade O que é que é o cinto da verdade? O cinto da verdade É viver o que a Bíblia manda É viver pela verdade É abandonar a mentira e a hipocrisia A Bíblia manda não namorar descrente Então você não vai namorar descrente Você quer viver pela vida É o cinto da verdade Isso que vai te ajudar É fazer o que a Bíblia manda E ponto Final É não mexer com a moralidade Um jovem perguntou no acampamento Para mim assim Pastor, é pecado Transar com a namorada? Aí abriu uma Tem muita gente nova chegando Então eu vou dar logo algumas coisas Para você saber logo O que é que a Bíblia fala A Bíblia manda você parar de roubar E ser desonesto Diz assim O que furtava não furte mais Antes trabalhe Fazendo algo de útil com as mãos Para que tenham que repartir Com quem tiver necessidade A Bíblia manda parar de falar palavrão Nenhum palavrão saia da boca de vocês A Bíblia manda parar de falar imoralidade Entre vocês não deve haver sequer menção De imoralidade sexual Não haja obscenidade nas suas palavras A Bíblia manda você parar de pecar sexualmente Sexo é por casamento E muitas outras coisas Simples assim Mas é isso que a Bíblia diz Você diz Pastor Para me seguir Jesus Eu tenho que abandonar essas coisas? Sim Não tem como você seguir Jesus E ainda É... Estar nesse tipo de pecado Que Jesus condena Viver a verdade O cinto da verdade Ter o cinto O cinto é o que segura tudo O cinto é o que amarra tudo É você realmente viver uma vida Pela verdade Custe o que custar Dou o que doer E viver uma vida sem mentira Sem hipocrisia Isto nos protege Agora está vindo uma leva de mentirosos E mentirosas para a igreja E você precisa me ajudar Por exemplo Teve um líder Que desconfiou de um rapaz Pelos frutos Porque a Bíblia diz que a gente conhece pelos frutos Por isso que você Se tem um rapaz assim Que ele fala duas Duas palavras para você Duas coisas assim Meio Meio É... Duplo sentido Você tem que ter cuidado O cara chegou dizendo que era espiritual Assim Dando aquela de conhecedor da palavra Já querendo namorar uma moça Que é aqui da igreja Que trouxe ele Aí o líder Muito De olho no cara Foi atrás das redes sociais dele Lá Ele está namorando Tem um namoro de cinco anos Com uma menina Ah... E tem mais Ele diz que não é verdade Só que nós já descobrimos É verdade Inclusive Esse rapaz deve estar aqui na igreja Agora Ele disse que ia falar comigo Eu quero falar com você Claro nos seus olhos Eu vou dizer o que eu vou falar para você Esse lugar não é para você Nós queremos aqui Pessoas que estejam prontas Para viver a verdade Não viver uma mentira E quando Deus nos mostrar essas coisas Nós vamos pedir Pastor O senhor está certo? E mandar alguém embora da igreja Embora do hospital Quando a pessoa não quer Se curada Não adianta Não adianta A Bíblia diz Uma coisa que nós aprendemos no acampamento O importante não é o que se diz É o que se faz O importante não é o que se aparenta É o que você realmente é E esse tipo de pessoa É muito perigoso Aqui dentro da igreja Eu como pastor Eu tenho a obrigação de proteger as ovelhas De proteger as meninas virgens De proteger as meninas puras De um cabra como esse Porque um cara Quem mente no pouco Mente no muito E quem mente rouba Foi uma coisa que minha avó me ensinou muito cedo E isso é verdade Eu como pastor Eu tenho a obrigação de proteger Eu posso estar até errado Eu posso até pegar umas lambadas lá no céu Por causa disso Mas se você for crente Você vai pro céu Nessa igreja ou em outra Então a minha obrigação como pastor É te tirar Então olha Líderes Parabéns esse líder E você Pessoas da igreja Protejam a igreja Se você vê uma pessoa com maus frutos Pessoas que Que praticam os pecados Que Jesus mandou Mandou tirar Fale com a gente Nós vamos mandar essa pessoa embora Nós não queremos pessoas aqui Que não querem servir a Deus Ah não Se 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 Confessarem Pedirem perdão Quiserem mudar Aí eu vou com você Mas pessoas que Que enganam Que escondem Esse eu não quero não Como nós vimos no acampamento Jesus destruiu os vendedores Destruiu os ladrões Jogou fora os cambistas Mas logo depois Curou os mancos E os aleijados O que é que nós Desprendemos lá O que Deus quer É pureza O que Deus quer É santidade O que Deus quer É inocência Mesmo você errado Mesmo você Ele usou aquela pecadora Mas ele usou Porque ela se rendeu aos seus pés E deu tudo o que tinha Se é para vir Para Jesus Vem assim Quando a igreja cresce Quando os jovens crescem A tendência é vir Um monte de safado Um monte de bandido E bandida também Doido para comer As ovelhas É lobo E nós temos Que engrossar o caldo Eu prefiro Trezentos jovens aqui Que estejam dispostos A viver uma vida Que vale a pena Para Deus Do que mil e seiscentos Jovens Sem compromisso Alguém pode dizer Pastor, eu sou louco Nenhum pastor pode falar assim Com as suas ovelhas Porque muitos vão embora Jesus falou pior E muitos foram embora E eu não tenho medo disso não Mas eu como pastor Tenho a obrigação De proteger as ovelhas Que não usam O cinto da verdade Esses que não usam O cinto da verdade A gente quer fora Mas tem mais Tem a coraça da justiça É isso aqui A coraça da justiça O que é justiça? É ser justo Diante de Deus É ser puro Puro de coração Justiça significa ser justo Sem culpa Sem ter ninguém Lhe acusando Ser puro de coração Pureza de consciência Então se você está Precisando consertar Alguma coisa Não deixe para depois Se você está Devendo a alguém Pague Se você está Escondendo algum pecado Deixe de pecar Se está transando Não é casado Pare Se você roubou algo Devolva Ser justo Diante de Deus É ser usado É estar pronto Para ser usado Como um vaso Lucas A Bíblia diz Que existe Numa grande casa Existem vários tipos De vasos Uns para honra E uns para desonra E ele diz Que ele quer Que a gente seja Vaso para honra Pronto para ser usado Para ele Ser justo Significa que Deus Pode te usar agora Não Deus não quer Perfeição total Porque isso é impossível Para a gente Mas você está pronto Para ser usado Por Deus Você está pronto A Bíblia diz Que aquele que Se purificar Dessas coisas Está pronto Para ser usado Por Deus Para ser Para ser trabalhado Na obra do Senhor Vai dar uma ótima obra Para você Na Nibe Nós temos vários tipos De jarro Uns eram usados Para honra Para a glória Para a glória de Deus E eu quero Que seja a maioria Mas para isso Você precisa Ter a justiça Você precisa ser justo É isso que te protege É honestidade É não roubar É não colar Quem já colou Alguma vez Numa prova Na vida? Quem parou De colar Depois que aceitou Jesus Cristo? Aí já foi Menos mãos Que levantaram Os outros Que ainda estão tentando Tem que parar A Bíblia diz Balança enganosa É abominação Ao Senhor Mas o peso justo É o seu prazer Pastor Mas quem cola Não sai da escola Quem não cola Não sai da escola Isso foi Um provérbio Do cão Eu parei de colar E passei Eu fiz uma faculdade De cinco anos Sem nunca ter colado Com notas Ó Então é possível Se eu conseguir Eu não sou inteligente Eu sou meio burro Entendeu? Por que você não vai Conseguir também? E para terminar Tendo os pés Calçados Verso 15 Então nós já temos O centro da verdade Viver De verdade Pela verdade A coraça da justiça Ser justo Diante de Deus As sandálias Ele diz assim Tendo os pés Calçados Com a prontidão Do evangelho Da paz Prontidão Do evangelho Da paz Eu vou ter que resumir Que o meu tempo Está acabando Como é que eu vou resumir Essa parte Da sandália A sandália As sandálias Do evangelho As sandálias Da prontidão Do evangelho Para que você usa Um calçado? Para andar, né? Quando tu está dormindo Tu não usa Tu usa tênis Quando tu está dormindo Eu quando era pequeno Eu usava conga Porque a minha avó Dizia que o meu pé Ia crescer tanto Que ia mandar Ter que fazer sapato No sapateiro Aí eu ficava Dormindo de conga Para não crescer Muito Mas nem adiantou Daí 44 ainda Mas a gente usa Para andar Então Crente Continua andando Quem continua andando Não para a guerra Ele fica atento Ele continua andando As sandálias As sandálias do evangelho Significa que você tem que estar Todo o tempo andando Todo o tempo andando Todo o tempo servindo a Deus Mas tem uma coisa importante Tudo é importante Cinto da verdade Coraça da justiça Sandália do evangelho Além disso Usem o escudo da fé Com o qual Vocês poderão apagar Todas as setas Inflamadas Do maligno Fé É a certeza De que Deus vai fazer O que ele disse Que ele ia fazer Fé é a certeza É a confiança De que você está No caminho certo Fazendo a coisa certa Fé é a certeza De que Deus tem O melhor para você E ele quer O melhor para você É fé E Deus diz Que isso nos protege Do mal Tem uma jovem aqui Que eu estou tratando E olha Não é pouco remédio não Ela Diminuiu Ela saiu Ela deixou O escudo da fé A fé de confiar Que Deus vai trazer A pessoa certa Para ela A fé de confiar Que Deus tem o melhor Para ela Quando você Tira a fé O diabo te ataca As setas Inflamadas Chegam em você Você precisa Confiar em Deus De que ele tem O melhor Na sua vida Financeira Que ele tem O melhor Para a sua saúde Você tem que Confiar que ele tem O melhor Para a sua vida Sentimental Sempre Tenha fé Confiança Pode demorar O tempo Que for Mas Deus Tem o melhor Para você E se ele ainda Não mandou Aquilo que você Queria É porque Não é o melhor Para você Aquilo que você Está achando Que é Isso é fé E com fé Você se protege Do mal Usem O capacete Da salvação O capacete Nos protege Você não Perde Salvação Se você Tem Cristo Se você Tem o Espírito Santo Você vai Para o céu E quando o diabo Vier bater Na sua cabeça Assim Tu não é crente Tu não é crente Tu não é crente Você mostra Para ele Eu tenho o capacete Da salvação Eu vou para o céu Eu tenho Jesus Eu já entreguei Minha vida Ele vai dizer Mas você não é perfeito Você não é perfeito Você diz Eu não sou perfeito Mas Jesus É o perfeito Em mim Eu tenho o Espírito E isso tem a ver Com a última arma A espada Do Espírito Que é A palavra De Deus Todas essas armas São armas De defesa Mas essa palavra Ela é tanto De defesa Quanto de ataque Quando Jesus Foi atacado Por Satanás O que é que ele disse? Está escrito Olha Deu até Olha Está escrito É o que Jesus Falava Essa semana Depois do acampamento Eu já sempre fazia isso Mas eu Eu fui muito tentado Nos pensamentos E coisa de besteira E só besteira Capiluda Vocês nem imaginam Pastor é tentado Toda hora Aí eu fiz o teste Quando vinha pecado De Por exemplo De moralidade De moralidade De vontade De ver besteira Aí eu dizia Para o diabo Diabo Está escrito Fujam da imoralidade Pois todo pecado Que alguém comete É fora do corpo Mas quem comete Imoralidade Peca contra o próprio corpo Te lasca Aí ele veio Ele veio dizendo assim Ei, tu está ganhando pouco Tu está ganhando pouco Peleza Lá na fábrica Na fábrica Tu estaria ganhando muito mais Com esses teus talentos Desgraçado Está escrito Eu aprendi a viver contente Em toda qualquer situação Eu sei viver com pouco E sei viver com muito Tudo Passo daquele que me fortalece Se lasca Aquela Ele se lascou Que foi embora Eu tive paz Jovem Isso aqui é só uma ilustração Mas é a mais pura verdade Quando você tem o cinto da verdade A coraça da justiça As sandálias do evangelho O capacete da salvação E a espada do espírito Você não vai perder a guerra Você vai vencer Quem quer vencer aqui? Diz eu Então continue essa guerra Que Deus te abençoe Que Deus te guarde Deixa eu orar por você Senhor Realmente Não é fácil essa guerra Às vezes dá vontade de desistir Mas tu já nos deste as armas Que nos protegem Senhor Senhor Nós precisamos De cada uma dessas Nós precisamos Do escudo da fé Nós precisamos Da espada do espírito Nós precisamos Do capacete da salvação Da coraça da justiça Do cinto da verdade Das sandálias do evangelho Nós precisamos Senhor Se tudo disserte Essas coisas É porque são essas coisas Que nos protegem Na guerra Essas coisas Que nos ajudam a vencer E Satanás deve estar atacando Cada um desses jovens Essas primeiras semanas Porque ele está desconfiado De que essas decisões São decisões fracas Mas que essa semana A gente se lembre Dessa mensagem Que tu nos deste E que nós possamos Senhor Te agradar Com nossas vidas Nos leva em paz Para nossas casas Nos lembrando Dessas verdades Que tu nos deste Nesta noite Nos traz em paz Amanhã Para o Senib E nos ajuda a crescer E nos alimentar Para ficarmos fortões Senhor Em ti Em nome de Jesus Amém